E hoje eu vou ensinar para vocês o maravilhoso hambúrguer de soja A primeira coisa que vamos fazer é hidratar a soja E tirar aquele gosto forte, tá? Aqui, ó, 500 ml de água fervendo Vou acrescentar o caldo de meio limão, suco de meio limão E 100 gramas de soja, tá? Aqui eu peguei aquela soja branca, mas você utiliza a da sua preferência Coloca aqui, dá uma leve mexidinha aqui rapidinho E vou tampar e deixar hidratando aqui por 10 minutos Aqui, ó, já passou os 10 minutos Agora eu vou tirar a soja daqui, vou escorrer aqui na peneira E vou descartar essa água, tá certo? Aqui, ó, já escorreu Aí você vai voltar a soja pra panela E agora você vai colocar mais 500 ml de água fervendo, tá? Gente, essa segunda água fervendo aqui já vai meio que tirar um pouco O limão da soja E não vai ficar com gosto de limão, tá certo? E o limão serve pra tirar aquele cheiro, aquele gosto forte de soja Que eu vou tampar e deixar hidratando por mais 10 minutinhos Ó, aqui a nossa soja tá hidratando E em uma frigideira você vai acrescentar um fiozinho de azeite Aí você vai acrescentar meia cebola média cortada em pedaços Em cubinhos, tá? Eu falei pedaços, mas não precisa ser tão grande o cubinho não Que agora você vai levar pro fogo médio pra baixo, tá? Ficar mexendo até dar uma leve fritada Aqui, ó, a cebola começou a mudar de cor Começou a ficar levemente douradinha Você acrescenta dois dentes de alho amassados Ou cortado em lascas, olha E aqui você só vai dar um susto no alho, tá certo? Precisa fritar muito não Acho que um minutinho aqui mexendo Já vai ser o suficiente Aqui, ó, deu essa leve fritada Na cebola e no alho, você desliga o fogo Agora em uma antigelinha pra usar o mix Ou então no liquidificador, você vai colocar maionese Três colheres de sopa de maionese Duas colheres de sopa de requeijão cremoso Coloque uma pitadinha de sal, bem pouquinho E essa cebola com alho que acabamos de fritar E agora você vai bater bem, tá certo? Depois você coloca o cheiro verde Aqui, ó, triturou bem Gente, essa parte aqui já tá perfeita, tá? Mas é o opcional que eu vou falar pra vocês, ó Cheiro verde, dá um charme, um nyam nyam Você coloca um punhadinho e volta a bater Agora é só você reservar essa maravilha Olha, aí você deixa armazenado na geladeira, tá? Aqui, ó, passou os dez minutinhos Agora você vem e vai tirar dessa água E você vai escorrer bem, tá certo? E você pode descartar essa água Gente, quando escorrer, você pode botar aqui Depois você até aperta, tá? Pra sair o máximo possível da água Aqui, ó, escorreu bem a soja Aí você vai acrescentar um ovo Vai colocar uma colher de chá de páprica defumada Pra dar aquele gostinho defumado maravilhoso Já vou falar, ó, se você tiver na sua casa Cebola em pó, alho em pó, fumaça em pó E você quiser colocar, dá pra colocar, tá? Vou colocar também uma colher de chá rasa de sal Meia cebola pequena cortada em cubinhos bem pequenininhos Se você quiser, você pode até ralar a cebola também Só que você descarta o caldo que a cebola libera, tá certo? E aqui, ó, cheiro verde Umas duas colheres de sopa Cheiro verde picadinho A gosto é opcional E aqui eu vou dar uma misturadinha pra depois colocar Já vou colocar logo 1 terça de colher de chá de pimenta do reino E aqui eu vou misturar um pouco Antes de colocar a farinha de trigo Pronto, aqui agora é só colocar a farinha de trigo Separei duas colheres de sopa Mas você vai colocar e amassar, tá? Com a mão mesmo E agora com o modelador de hambúrguer Então um potinho aí na sua casa Você coloca um plástico filme Vem com essa misturinha da soja Coloca assim no centro e aperta Já vou falar uma coisa pra vocês, ó Quando for comprar soja, compre aquela que tem um grão bem pequenininho, tá? Se você comprar aquelas que tem uns pedacinhos grandinhos Você vai ter que dar uma leve triturada no liquidificador ou com o mix Colocou, amassa bem aqui, ó Aperta bem Pronto, e reserva Agora você vai fazer isso com toda a massinha de soja E logo depois você leva pro congelador por uns 10 minutinhos, tá? Só pra dar uma leve firmada Passa uns 10 minutos o hambúrguer no congelador Aí você vai dar o quê? Uma selada no pão, tá? Passa uma manteiguinha e leva pra frigideira com fogo médio Até dar uma leve tostadinha Você vê que começa a ficar amarelinho, tá? Você sempre vai fazendo assim pra olhar Então não deixa queimar Aqui, ó Deu uma leve dourada Olha só Você reserva E nessa mesma frigideira você coloca um fiozinho de azeite, tá? Ou de óleo Vem com o hambúrguer Deixa eu só dar uma espalhadinha aqui Tem que tá bem quente Tira o plástico filme Com cuidado Deixa eu já falar uma coisa pra vocês A quantidade de farinha de trigo Eu usei 4 colheres de sopa, tá? Gente, é com cuidado Porque aqui pra se quebrar é muito fácil, tá? Pronto E agora você vai deixar aqui Até dar uma leve dourada de um lado Aí você vira pra dourar o outro lado Açou o nosso hambúrguer Você vem com aquele molhinho que preparamos Coloca um pouco aqui na parte de baixo Vem com alface Gente, a gosto é opcional, tá? Se você quiser colocar tomate, cebola Use aí a criatividade Queijinho também Você vem com a carne do hambúrguer Maravilhoso Coloca mais um pouco do molho em cima E agora, família, é só se deliciar Se você tiver gostando desse episódio Já se inscreve aí no canal, tá? Pra não perder as próximas receitas Família do Nando O hambúrguer tá maravilhoso Mas antes que vocês perguntem Nando, tem gosto de quê? Gente, é de soja Tem gosto de soja Mas é uma soja bem temperada, tá certo? Tá muito do gostoso Não esquece de compartilhar Manda no grupo de WhatsApp Manda pra todo mundo Beijinho na pontinha do nariz Se esse molho tá surreal Tchau Até a próxima Hum